Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer uma prateleira aqui para a minha cozinha usando esse pranchão aí essa madeira de pariri, prancha de 5 de espessura por 30 de largura o primeiro passo eu vou fazer, eu vou quebrar as bordas aqui, eu vou arredondar as bordas dessa prateleira, principalmente da parte de cima, aqui vai ficar aparente, embaixo eu vou fazer algo bem sucinto porque vai ficar apoiado no ferro mesmo, não vai aparecer, então esses três lados aqui, aqui, aqui e o lado de lá eu vou marcar bem a borda para dar todo aquele efeito bonito na madeira e vou estar usando a fresa aqui para fazer o arredondamento, o abaloamento, eu já tenho vídeos no canal ensinando isso, então não vou ficar entrando em detalhes aqui só para você saber certinho a fresa que eu estou usando, beleza? Bora lá! Tchau! 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 aí depois que você passa essa fresa já deu um resultado totalmente diferente olha que show eu vou fazer agora aqui eu vou lixar essa peça tá eu não vou mostrar esse processo de lixo só para não deixar o vídeo muito grande mas eu vou lixar com 150 e 220 aqui para depois aplicar a primeira mão de fundo eu tá então vou fazer o lixamento e voltei para mostrar para vocês como ficou e a próxima etapa que a gente já vai entrar para o acabamento beleza é mais então bom pessoal aqui está a madeira já trabalhada né já quebrado aqui ó que eu fiz junto com vocês a borda aí eu lixei bem ela os dois lados ó até com a lixa 200 aí eu fiz esse suporte aqui ó um pedacinho de sarrafo 25 centímetros ó pra mim escorar ela pra mim pintar ela de uma vez só para não ter que fazer um lado e depois fazer o outro tá um é uma técnica muito usada aí na pintura aí você ganha tempo é eu vou aplicar aqui a o fundo PU transparente tá aqui já tá a mistura feita aqui tem 200 ml de fundo 200 de catalisador e eu diluir a 50% então tem 100 ml de diluente o fundo eu já falei muito disso aqui para vocês tá eu uso da sarrafo 6292 então tem fundo o catalisador dele ó 6975 que catalisa 100% e o diluente universal aí da sarrafo 4068 a pistola de pintura que eu vou usar essa aqui da arc tal da isa né a rc cp da isa né ela é de um bico 1.8 não sei se vai dar pra vocês ver até de ponta cabeça aí eu gosto muito de usar esse equipamento aqui para fundo tá pessoal então é isso bora lá para aplicação e vamos ver como vai ficar e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, esse aí é o resultado. O fundo PU, ele dá uma leve caramelizada na peça. Está vendo? Olha que top. Ele arrepia também a peça. Não sei se vai dar para vocês verem. Ele arrepia bastante a madeira. Aí, em cima, pode ver, ficou uns veios. Está vendo? Esses veios eu não vou tampar. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar secar. Vou lixar com uma 220 e 320. E já vou aplicar o verniz. Porque senão vai fechar esse poro aí. Se eu dar mais uma de mão aqui em cima, vai fechar o poro. E eu não quero. Porque esse acabamento é que eu quero fazer com o poro aberto. Beleza? Então, vou aguardar secar, lixar e aí volto para aplicar o verniz. Fica aí com a gente e logo logo eu volto aí com a aplicação do verniz. Forte abraço. Bom, pessoal. Eu já lixei a prateleira. Depois eu vou mostrar para você. E agora eu vou fazer a aplicação do verniz PU, tá? O verniz que eu vou usar é esse aqui. O verniz PU 75 altos sólidos da Wood Wood. Esse verniz aqui é top demais, pessoal. Só tem um restinho nessa lata aqui. Mas eu vou aproveitar e vou acabar com ele. Esse verniz ele é PU, ele é monocomponente, ele já vem pronto para o uso, tá? Ele pode ser aplicado no pincel, no rolo. Eu tenho até um vídeo no canal mostrando uma... Eu estou fazendo lá uma bandeja de colo. E eu faço a aplicação dele no pincel. Dá um acabamento muito top. Mas aqui como a prateleira é muito grande, eu vou fazer ela com a aplicação na pistola. Para eu ganhar mais tempo, beleza? Então, esse é o produto que eu vou usar. O fundo é o da Sairlac. Sairlac você encontra aí em qualquer lugar. Esse verniz, caso você queira dar um acabamento de qualidade aí, fácil. Não precisa ficar catalisando nada, medindo nada. Só colocar na pistola ou no pincel e mandar bala. Eu vou estar deixando o contato lá do site da Dry Labs e o telefone para contato também, tá? Então, se você quiser, fica aí a dica. Vale muito a pena, tá? A pistola que eu vou usar agora mudou, tá? Eu vou usar essa aqui. É uma pistolinha da LDR Pro 530. O bico dela é 1.3. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí. É o bico 1.3. Já é uma pistola mais para acabamento, tá? Então, vou carregá-la aqui com o verniz e vou mostrar para vocês lá na aplicação, beleza? Olha, pessoal, como ficou. Lembra que eu falei que a ideia é deixar os poros abertos? Então, também não fiquei forçando muito na lixa, tá? Só deixei o aspecto lisinho mesmo, assim, para ficar aquela coisa gostosa no toque. Você pode ver que a madeira, eu deixei ela bem no aspecto meio rústico, tá vendo? Essas ondinhas que você está vendo, é marca da madeira. Que se eu fosse fazer o acabamento transparente, que eu ensino no curso, isso aqui ia ficar totalmente nivelado. Mas essa não é a proposta desse acabamento, tá? Então, esse acabamento aqui é poro aberto. Então, deixei bem lixado. Lixei aqui com 220 e lixa 320, tá? Para deixar um acabamento aí bem fininho, bem top, hein? Ao toque preparado para receber o verniz PU lá que nós vamos usar. Beleza? Então, bora lá para a aplicação. Lembrando, pessoal, que esse verniz aqui já vem pronto para o uso, tá? Então, do jeito que está aqui, eu vou carregar a pistola e vou aplicar. Não precisa preparar nada esse verniz aqui não, tá? Já está pronto para o uso. Então, eu vou carregar a pistola e vou carregar. Então, eu vou carregar a pistola e vou carregar. Olha só, para você ver o brilho desse verniz. Olha que lindo. Olha só, gente. É aquilo que eu falei para você, olha o poro aberto. Olha que acabamento bonito. Top, não? Então, agora, é deixar secar e pendurá-la lá nas mãos francesas para a gente ver como vai ficar. Ok? Forte abraço aí. Até daqui a pouquinho para a gente terminar o vídeo. Bom, pessoal, esse aí é o resultado final, olha. Como ficou depois de instalada. Olha que top. Aqui, eu não gravei eu furando, colocando bucha na parede. Isso aí já é uma coisa corriqueira, né? E caso você não tenha essa destreza, tem bastante vídeo aí no YouTube que ensina como você colocar uma bucha. Aqui foi um bucha 10, parafuso para a bucha 10, né? E essa mão francesa aqui, eu fui até um serralheiro amigo meu aqui e ele fez para mim. Olha aqui, para você ver. É um L, né? Uma cantoneira. Aí fica muito reforçado. E fica bonito também, tá? Então, essa era a ideia, né? E eu queria também com essa proposta aqui, ó. Para ficar bem numa pegada industrial, né? A tábua encaixada nela aqui. Então, o resultado final fica muito bonito. Depois que você finaliza a peça. Aqui, eu vou fazer mais uma ainda, que vai ficar em cima dessa daqui, tá? Mas aí já dá para você ter uma ideia de como fazer uma prateleira toda diferenciada aí, para a sua bancada. E o bacana é que, olha a espessura disso aqui. Isso aqui nunca vai envergar. Você pode pôr o que você quiser aqui em cima, que nunca vai embaciar essa prancha aí, tá? Talvez no começo, você falou, nossa Alex, mas por que tudo isso de madeira? É por causa desse resultado aí, ó. Olha que bonito. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like aí, fortalece bastante o canal. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar a campainha para estar recebendo a notificação dos próximos vídeos que eu vier a postar no futuro. E, se fizer sentido para você, compartilhe este vídeo com mais pessoas, nos seus grupos aí do ATS. E estamos juntos. Forte abraço. Fica com Deus. E até mais aí. Fica com Deus.